Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui gravar o vídeo de favoritos de junho e de julho Se vocês perceberam e me cobraram bastante que não teve vídeo de favoritos no início do mês Mas é que realmente estava corrido pra mim e nos dias que eu poderia gravar o tempo não colaborava Eu sempre gravo os vídeos de favoritos aqui no meu apartamento E pra isso eu preciso usá-los natural do dia E assim, o mês de julho foi o mês mais chuvoso do mundo Então como eu não consegui gravar nas duas primeiras semanas do mês Hoje é a terceira semana, o mês acaba agora, na metade da semana que vem Eu decidi então gravar o vídeo dos favoritos unindo junho e julho, certo? Assim eu já mostro tudo pra vocês e vambora! Eu vou mostrar pra vocês primeiro os favoritos de cabelo, que são três produtinhos Primeiro deles é o Protein Spray da Keone Que era um produto que eu amava, usava demais Ele estava bem esquecidinho nas minhas coisas E eu voltei a utilizar porque o meu cabelo, gente, ele estava se encontrando assim, no lixo Tanto que vocês viram, principalmente quem me acompanha nas redes sociais Viu que eu cortei o meu cabelo Sim, eu acabei infringindo as regras do projeto Jé Cabeluda Que era ficar um ano sem cortar o cabelo E acabei cortando quando completou oito meses de crescimento Porque assim, chegou num estágio que eu só estava usando... Ui! Que eu só estava usando o meu cabelo preso Eu não estava mais feliz com ele Ele não estava legal, ele estava muito danificado, muito ressecado O cronograma capilar já não estava dando conta Então eu precisei cortar mesmo Não desisti do projeto Ainda quero deixar meu cabelo crescer Não sei se tão comprido quanto era a minha pretensão inicial Porque eu já acho que não combina mais tanto comigo Mas eu vou deixar ele crescer Só que eu não vou mais fazer essas loucuras de ficar um ano, dois anos sem cortar o cabelo Porque no meu, pra mim, não funciona, sabe? Então, enfim Aí, esse mês, em junho e julho Voltei a usar o Protein Spray Assim, a fim de, quem sabe, dar uma recuperada Agora que eu cortei o meu cabelo está muito melhor E esse produto também está ajudando um monte Eu adoro ele Outra coisa pra cabelo É o meu shampoo a seco Eu não vivo sem isso daqui O que eu mais gosto é o da Batiste Porque ele é acessível Custa 20 reais esse vidrinho E ele é ótimo E eu tento lavar meu cabelo Um dia sim, um dia não Só que ele é muito oleoso Então, no dia não O que eu não lavo meu cabelo Eu preciso utilizar um shampoo a seco Senão, não tem jeito E o último produtinho pra cabelo Que eu vou mostrar pra vocês É essa pomadinha da Osses Que é a Ultra Strong Control Flex Max Textur Essa daqui, ó Ela é assim Vocês vejam que eu utilizo bem pouquinho Eu mal, mal, assim Toco meu dedo, espalho Na mão E faço assim, ó No meu cabelo Porque principalmente agora Que eu cortei Gente, que ele tá Sem mais encamadas Eu tô gostando de Texturizar ele E essa pomadinha Me permite que, ó Ele fique com essas Com esse movimento Com essas ondas Então, eu tô adorando Eu comprei no próprio salão Que eu cortei meu cabelo E eu recomendo Muito esse salão aqui Pro pessoal que é de pelotas Ou região O Blank Hair Eu falei deles lá no No Instagram e tudo mais Eu fui lá só pra acompanhar Uma amiga E aí no fim Tipo, eu já tava insatisfeita Com o meu cabelo Já tava chateada com aquilo Aí eu olhei e falei Quer saber se tiverem Como eu me encaixar Eu quero cortar E aí ele usou essa pomadinha Pra texturizar o meu cabelo Eu amei E aí acabei comprando uma Então eu tô adorando Mas tem que usar bem pouquinho mesmo Principalmente que o meu fio é fino Não posso colocar demais Se não pesa O outro produto agora Que eu vou favoritar pra vocês Não é cabelo Mas é um perfume Que eu estou amando Esse perfume Que é o Florata Forever in Love Do O Boticário Eu ganhei esse perfume Da assessoria Da marca No dia dos namorados Eles me mandaram Tipo, um press kit Super bonitão Que vinha com fone de ouvido E vinha com perfume pra mim E um pro meu namorado Que eu também achei uma delícia E ele tem usado Tipo, sempre Só que esse daqui Gente, sério Eu não esperava Que eu fosse gostar tanto Quando eu olhei Assim, o nome Florata Falei Isso daqui vai ter Cheiro floral E muito docinho E não é o que eu curto A Lilith tá louca Aqui em cima da cama Só que Gente, ele tem um cheirinho Muito refrescante Pra mim Ele tem um fundo Muito mais frutal Do que floral E eu usei Desde que eu ganhei Que foi no dia dos namorados Até agora Não tô Tipo, não parei de usar Não troquei Não tô usando outro perfume E vou seguir utilizando ele Porque eu amei A minha única reclamação É que a durabilidade dele É bem fraquinha Mas eu acredito que ele seja Tipo, uma colônia E não um perfume mesmo Por isso que a fixação Não é tão boa Mas eu amo isso daqui Gente, a Lilith tá muito louca Vocês tão vendo ela lá Ela tá correndo enlouquecida Antes de mostrar a maquiagem Eu quero favoritar Uns outros produtinhos Pra vocês Que envolvem acessórios E roupas Porque foram Foi assim Foi tão marcante Durante julho e julho Que eu preciso favoritar Lilith Você tá muito louca Você tá muito doidinha Tá, né, filha? Você tá muito doida Muito doida Quem que gosta de cheirinho de gato? Cheirinho de gato é tão bom Bom, gente, vamos lá Primeiro eu quero mostrar As roupas pra vocês Eu usei demais Um combo Durante esses dois meses E com certeza Eu vou continuar usando Que foi Saia Com uma blusinha básica Que eu usei muito Umas regatinhas da Kintz Uma saia Cardigan Ou jaqueta de couro Ou blazer Mas principalmente cardigan Porque eu adoro Eu acho que tem uma carinha Assim de senhorinha Adoro E coturno Sério Eu tenho usado muito Cardigan saia e coturno Quem me acompanha No Instagram Tem visto que eu Às vezes posto uns looks E tem sido bem recorrente E as saias que eu mais tenho amado São as saias da loja Whatever Essa daqui é uma delas Eu tenho duas saias Dessa marca Ou dessa loja Enfim Que é essa daqui Com estampa de arabesco Que eu amo E uma de estampa De coraçãozinho Eu tô assim Torcendo pra Esperando ansiosamente Pra que vire o mês logo Pra que eu compre outras E sério Eu quero comprar Muitas Eu quero comprar tipo As lisas Uma de cada cor Uma preta Uma vermelha Uma azul Uma mescla E algumas estampadas Porque ela custa 52 reais E o que eu acho Tipo bem ok Numa saia Não é baratérrima Mas não é cara É um preço ok E ela é muito boa Bem firmezinha Aqui no cos Ó Ela é godezinha Rodadinha Adoro As estampas são lindas E sério gente Eu tô apaixonada Pelas saias dessa loja Pelos bichos também Esse daqui que eu tô usando É um deles Apareceu naquele vídeo De unboxing pra vocês Então Tenho usado muito O cardigan Eu tenho alguns outros Mas o meu modelo favorito Tanto que eu comprei Um outro De outra cor Eu vou mostrar pra vocês O preto Porque foi o que eu mais usei O mais básico Mas eu acabei comprando Um burgundy também Igual Que é esse daqui Da Marisa Olha só gente Deixa eu pegar aqui direitinho Esse cardigan aqui Os botões deles São dourados Cadê? Ai gente Eu tô perdida nesse cardigan Ó Os botõezinhos São dourados E nos bolsos Tem um detalhe Super bonito Com Essas Tipo Taxinhas Douradas Então ele é um cardigan Bem simplesinho Mas tem esses detalhes Bonitos Dos botões E dos bolsos E eu tenho Amado Esse daqui não é de linha Plus size Nem nada Da linha tipo Normal deles E é um GG E me serviu Ok E aí eu comprei Um preto E comprei o burgundy Que eram as duas cores Que tinha Se tivesse mais Com certeza Eu compraria E a outra peça De vestuário Vai ser um sapato Um cuturno Obviamente Que foi este Cuturno aqui Ó Da Cravo e Canela Esse daqui Também apareceu No vídeo de unboxing Apareceu em muitos Looks do dia Em muitas fotos Assim De look Real Do dia a dia Enfim No Instagram Porque eu simplesmente Tô apaixonada nele Eu amo esse Ar mais pesado Que ele tem Eu acho lindo Adoro contrabalancear Com vestido E com as sainhas Acho que fica Super super legal E eu tenho ele Em vermelho E em um azul Meio cinza E eu com certeza Quero outros O único porém É que ele é bem caro Ele custou 230 reais O meu A Feira comprou pra mim Numa feira de calçados Que tem na cidade dela Então saiu bem mais barato Por isso que eu comprei três E com certeza Se surgir a oportunidade De comprar pra mais barato Eu vou comprar vários Porque eu adoro Adoro mesmo E a última peça Sem ser maquiagem Vai ser Acessório Que tem sido Tiaras Gente Sério Que eu sou a louca Deixa eu pegar aqui Só as que Ai tá uma bagunça Isso daqui Pera aí um momento Eu sempre gostei De tiaras Isso não é novidade Pra vocês Principalmente quando eu comecei O meu canal Eu tô de olho Porque as maquiagens Estão aqui em cima da cama Que eu separei pra mostrar E a Lilith tá louco Na volta Eu tô vendo a hora Que ela vai enfiar o pé E alguma coisa Derrubar no chão O pé Olha só né A patinha Que eu sou apaixonada Por tiaras Isso não é novidade Pra ninguém Tipo eu uso muito Sempre usei Já tem vídeos Meus bem antigos Lá do início do canal Eu sempre curti tiaras Só que com os anos passando Meu estilo foi mudando E apesar de eu ainda Gostar de tiaras Eu ainda não tinha Achado um modelo Um estilo Que combinasse comigo As antigas que eu tinha Eram assim Tipo de fita Laço Coisinha assim Mais juvenil E que já não combinava comigo Aí Eu recebi Essa tiara aqui De presente Da loja Bijus By gel Um beijo Giovana Muito obrigada E assim Eu amei Eu achei ela Linda 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 Ela tem tipo Cara De De rica De chique De fashionista Eu amei 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 essa tiara E eu gostei tanto Principalmente Além dela ser bonita Pelo fato de ela não apertar a cabeça Apesar dela ser o aro de ferrinho Ela não aperta E isso pra mim é uma maravilha E eu gostei tanto Que eu fui lá na loja E eu comprei Outras Duas Comprei Essa daqui Que é super Super Bonita Ó gente Muito, muito, muito bonita E essa daqui com preto Que eu tô amando E a minha tara foi tão grande Que recentemente Ela fez uma promoção De 50% off Na loja toda E eu comprei Seis tiaras Seis 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 tiaras Dessas daqui E eu acho que agora Não Tô com quase Vou ter quase todas as tiaras Da loja Mas eu amei Amei de verdade Assim Tenho usado muito Vocês tem visto Também em fotos E vídeos E sempre que eu apareço Em alguma Alguma foto Algum vídeo Com uma delas Vocês sempre me perguntam Da onde são Então aqui ó Super Super Favoritos Do mês Essas tiarinhas Agora vamos então Pra maquiagem Bom Pra pele A base que eu mais utilizei Esse mês Foi a face and body Da MAC Essa daqui é a base Perfeita pra Pra essa estação Na minha opinião Tipo Manda franja Mais frio Tempo mais Que deixa minha pele Mais ressecada Essa base aqui Com certeza Eu não consigo utilizar No verão Porque ela Ela é Tem assim um teor Um pouco mais hidratante Ela não fica tão sequinha Na pele E ela é super leve Super dia a dia Eu amo essa base E eu consegui converter Mais uma pessoa A se apaixonar por ela Que foi a Carlinha Que quando ela veio aqui pra casa No início de julho Ela usou essa base Gostou bastante Até comprou Uma pra ela Então Face and body E ainda Pra pele Com certeza O meu BB Cream Da L'Oreal Nunca deixo de gostar dele Amo isso daqui O meu já tá super no fim Eu tenho que comprar um novo É o melhor BB Cream Que eu já usei E se eu não quero Passar nada Se eu não quero Me maquiar Eu utilizo ele Já fui até pra festa Porque gente Esse daqui é um produto Tão versátil A cobertura é tão boa A fixação é tão boa Ele é sequinho Que eu consigo usar Tanto no dia a dia Quando eu não quero nada Quanto pra uma produção Assim mais Mais produzida Uma produção produzida Ui Vamos lá Corretivo O corretivo que eu mais usei Foi o Radiant Cream Concealer Da Nars Que eu adoro Essa cor aqui Que eu tenho É a Honey E eu tenho uma Se eu não me engano É a Vanilla Que é a mais clara E esse daqui Tipo fica Até um pouco Escurinha Pra mim Meu Deus Tem muitos gatos Aqui na minha volta Fica até um pouco Escurinho pra mim Mas dá pra utilizar Eu tô usando Hoje Mas eu queria utilizar Eu queria comprar o tom abaixo Só como ele é caro Eu acho que custa uns 130 ou 140 reais Aqui no Brasil Eu tô prolongando Essa compra Ainda pra pele O meu pó favorito Da vida Que é o Caterblend Presser Da MAC Que eu também Converti a Carlinha A comprar E como essa base Aqui é mais molhadinha Eu sempre gosto De selar com pó Então Gente eu amo esse pó Ele é maravilhoso E olha que eu não sou fã de pó Eu vou amar um pó Porque ele tem que ser muito bom Bronzer Ola Da Benefit É o meu bronzer favorito Ele apareceu em primeiro lugar No meu top 5 de bronzers E eu adoro ele Blush Tenho dois pra mostrar Um que eu usei muito em junho E outro que eu usei muito em julho Esse daqui foi o que eu mais usei em junho Que é um duo da Contém 1 grama Chamado Orquídea Cetinada E Romance Cintilante O Romance Cintilante Que é esse rosinha Eu quase não uso Aliás Eu nunca uso Eu só utilizo O Orquídea Cintilante Que é esse tom roxo E eu acho que ele tem tudo a ver com o inverno Porque deixa aquela aparência de bochechas queimadinhas do frio Então adoro E o outro blush que eu usei muito Foi o Blissful da Tarte Este daqui Ó Que é o que eu tô usando agora E ele tem um tom de rosa queimado Que eu acho que fica Que casa muito bem com a minha tonalidade de pele Então tá aí Pra olhos Eu só tenho um produto pra mostrar pra vocês Que é uma máscara Essa daqui da Givenchy Que é a Norcouture Essa daqui A que eu tenho é uma miniatura E ó O aplicador é assim E é a que eu tô utilizando hoje Eu não passei muito Então não sei se vocês vão conseguir super ver Mas assim Tenho adorado essa máscara Já tem resenha dela no blog E é isso aí Não tenho mais nada de olhos Pra mostrar pra vocês Porque eu basicamente Só tenho usado delinhador Que é o meu do Boticário de sempre Sombrinha no canto interno Que é a Nylon de sempre Ou quando eu quero uma sombrinha Eu passo aquele Meus Press Pigments da MAC De sempre Coisas assim que eu não mudo São paixões pra vida E o último produto Que eu vou mostrar pra vocês Deveria Eu deveria ter mostrado Antes das maquiagens Mas eu esqueci Que é um óculos Da Chili Beans Que eu comprei no início de julho Quando a Carlinha tava aqui Ela comprou um óculos De grau pra ela Super bonito na Chili Beans E eu comprei três Porque me deu a louco Acho que foi a compra assim A maior compra que eu fiz em julho Porque eu não comprei praticamente nada online Não comprei roupas, nada Foi esses três óculos também Pelo que eu gastei Já foi compra do ano Enfim Que foi esse óculos aqui Olha Eu amei esse óculos Amei, amei, amei Achei que ele ficou lindo em mim E ele é super confortável no rosto Então eu tenho utilizado muito Só que eu tenho que contar pra vocês Já contei isso no vlog Mas vou contar aqui no vídeo de novo Eu comprei Acho que eu saí com a Carla na segunda-feira E comprei esse óculos Aí, na terça-feira a gente foi no shopping E na Riachuelo eu achei um igual Um modelo igual Só que aqui era cinza Um cinza meio chumbo Não sei Por muito mais barato Não muito mais barato Porque esse óculos aqui não foi caro Ele foi R$130, R$128 na Chili Beans E tava R$70 na Riachuelo Tem uma boa diferença de preço Mas não é sim algo gritante De um óculos de marca pra um sem marca Mas fica aí a dica Quem quiser procurar na Riachuelo Eu não achei mais Foi só aquela vez Não vi mais depois Mas eu tenho amado Este óculos aqui Até talvez vocês encontrem No site da Chili Beans Não sei E... Ah, eu esqueci Esqueci Olha a misturança A pessoa mostrou maquiagem Aí achou que tinha acabado Mostrou o óculos E lembrou que tem mais um produto de maquiagem Que é o meu batom favorito do mês Eu usei muito batom E muito batom escuro Mas teve um que se destacou Que foi o instigador da MAC Este daqui Eu utilizei ele no ensaio Que eu fiz pra Chica Bolacha Foi ele que eu usei em todas as fotos Assim, em vários looks do dia Ele também tá aparecendo No meu dia a dia, gente Eu amo esse batom Ele é um roxo Muito, 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 muito escuro De acabamento mate Então é incrível E este daqui Agora sim Finalizei Vídeos de favoritos De junho e de julho Espero que vocês tenham gostado Peço desculpas Por não ter feito o vídeo De favoritos de junho Separadamente Mais pro início do mês Mas é que realmente não deu Apesar de tudo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Joinha aqui embaixo pra mim Pra me ajudar na divulgação E eu agradeço Também deixe seu comentário Um super beijo E até as próximas Tchau Tchau Tchau